Olá, o meu nome é Martinho Torres, tenho 38 anos e a minha grande ideia é o livro-objeto. Antes de ser escritor fui músico e durante esse período criei várias obras musicais e decidi um dia escrever um argumento para um disco. Quando escrevi esse argumento descobri que tinha um livro e eu tinha também a possibilidade de fazer um disco. Acabei por não editar esse trabalho, mas fiquei ali com um livro-objeto, que era o livro-cd. Como o livro-cd é muito comum no mercado, achei que poderia fazer um upgrade do trabalho. Eu tinha umas 12 ideias. Dessas ideias eu retirei aquelas que me pareceram mais viáveis em termos de mercado. O primeiro a ser criado foi o livro-relógio, porque pareceu um objeto muito útil. Um relógio é uma coisa que toda a gente precisa, no fundo. O livro-espelho, porque de facto somos os narcisistas e nós gostamos de nos ver ao espelho, e é uma forma de autoconhecimento também, de percebermos quem somos. O livro-xadrez era de facto um grande desafio, porque é um livro complexo na sua concepção, mas achei que de facto a forma como ele se iria desenvolver seria bastante interessante. Eu apresentei a minha ideia a várias editoras e a maioria não aceitou avançar para este conceito, porque achavam que era dispendioso e não tinha um efeito de mercado que fosse rentável. Portanto, obviamente que eu vi o dilema de ter que ou desistir da ideia nessa altura, ou então avançar pelos meus próprios meios para a edição. E foi o que eu fiz. Em relação à divulgação, ela tem sido feita essencialmente nas escolas, porque é um meio muito natural para se falar de literatura. A receptividade é enorme, os miúdos adoram, gostam de tocar no objeto e de perceber que aquilo é um livro, que dentro há uma história e que se podem rever nas personagens e se podem rever também no objeto em si. O livro que tem tido mais sucesso é o livro-xadrez, porque tem um conceito arrojado. Além disso, tem um requinte bastante grande. Isto é, as peças são em madeira, a caixa em madeira, o livro em capa dura, portanto para servir da tabuleira. Todo o conceito em si foi atrás de um certo estilo, digamos. Um dos meus grandes objetivos é, de facto, levar este produto para o resto do mundo. Daí até o meu próprio pseudónimo ser Richard Towers, exatamente com esta perspectiva de internacionalização. Neste momento temos dois formatos, temos o livro tradicional e temos o livro eletrónico, que é o futuro, temos o passado e o futuro, e eu sou um bocadinho presente. Portanto, o facto de ser um livro-objeto, ter dupla funcionalidade, faz com que se tenha criado uma terceira via para o livro. A minha ideia foi exatamente essa, foi entrar no mercado por outro lado, e tentar provar que é possível recriar algo que parecia que não tinha mais, digamos, possibilidades de se reinventar. Este programa tem o apoio de REN. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros, protegemos as boas ideias. E de Sical, na origem de uma grande ideia. Tchau, tchau.